esse aqui é mais um vídeo sobre as novas funções do ableton live 9 ainda estou usando aqui uma versão beta o live 9 vai ser lançado oficialmente agora no dia 5 de março eu quero mostrar para vocês é a edição de midi melhorada ficou realmente bem mais divertido e bem mais criativo de você usar midi no ableton live vamos ver o que eu tenho aqui por enquanto é um loop de bateria com kick, hatch e snare e eu tenho aqui um clipe de midi esse clipe de midi está ligado num instrumento virtual e o que acontece tem então esse primeiro padrão vamos ouvir ele vamos imaginar que você fez esse padrão de midi você quer começar a fazer variações então vou pegar vou duplicar ctrl d ou comand d dupliquei esse clipe e agora vamos ver as funções que a gente tem eu tenho aqui por exemplo eu posso duplicar esse loop então eu tenho agora se fosse a primeira repetição e a segunda com isso fica mais fácil de você fazer por exemplo uma variação aqui no final foi um esforço relativamente pequeno para ouvir para poder fazer essa variação legal já temos aqui uma primeira variação do clipe vou dar um ctrl c ctrl v e vamos fazer mais uma variação que a gente também tem aqui de ferramentas novas eu posso usar o que é o chamado do legato ele vai ligar as notas vamos ver como é que vai ficar isso acabou ficando mais contínuo vamos ver o que a gente tem mais aqui vou fazer uma outra cópia segurei no alt agora cliquei em cima do clipe segurei no alt e arrastei para baixo eu estou usando o mac eu acho que no pc é um pouco diferente talvez tem que apertar ctrl e alt junto não tenho certeza se até alguém puder me ajudar e coloca no comentário aqui no vídeo do youtube por favor vamos ver aqui então o que a gente tem mais a gente pode pegar a gente tem essas duas funções bem interessantes que é o reverter e inverter até eu não falei mas existe também essa função para você dividir e multiplicar o tempo então nesse caso ele pegou aquele mesmo clipe e está tocando ele bem mais lento se eu apertar aqui ele vai tocar na velocidade original se eu apertar mais uma vez ele acaba tocando bem mais rápido também pode ser interessante para algumas variáveis nesse caso aqui não ficou realmente muito bom o que a gente tem também aqui é a função de inverter e reverter se eu inverter as notas que estavam em cima passam para baixo e as de baixo passam para cima então o clipe ficou assim mas antes ele era assim talvez tenha ficado aqui um pouquinho alto mas acho que daria para trabalhar um pouco para harmonizar mas com certeza aí é uma ferramenta interessante e eu posso também reverter nesse caso ficou um pouquinho ruim ficou umas notas aqui em cima eu posso movimentar elas para cá e vai com certeza vai ficar mais interessante até acabou os exemplos que eu fiz agora eles não ficaram tão musicais mas eu acredito que deu para você entender bem a ferramenta o que a gente tem de novo também agora é que você pode fazer time stretch os midis você poderia fazer isso antes no áudio e agora você pode fazer no midi então eu selecionei essa área aqui eu posso por exemplo reduzir eu posso esticar essas notas aqui posso pegar uma outra área aqui de repente comprimir ela já criou uma outra variação acredito que deu para vocês entenderem bem até só revisando a gente que já era uma função antiga mas você pode dividir ou multiplicar você pode aumentar e diminuir proporcionalmente o tamanho desse loop ou também dos clipes em separados aqui ó você pode clicar em cima de um e pode aumentar e diminuir e claro que você também pode fazer isso com shift com a seta para o lado e para o outro isso também funciona você pode reverter fazer quem está na frente tocar atrás e quem está atrás tocar na frente você pode inverter na verdade eu falei ao contrário né inverter é fazer a nota que está mais alta tocar mais baixo e vice-versa e o reverter é isso é fazer a nota que estava na frente tocar atrás e vice-versa você também pode dar o legato que você vai juntar as informações midi e você também pode duplicar o clipe então realmente ficou bem mais interessante só isso já foi um update realmente muito grande aí para o Live 9 tenho certeza que vocês vão se divertir vão usar e abusar dessas funções isso você você Obrigado.